Boa noite. Boa noite. A Bahia perdeu hoje um dos maiores percussionistas do país. Morreu esta tarde em Salvador, Neguinho do Samba, um dos fundadores do Olodum. Vamos ao vivo ao Pelourinho, sede do Grupo Didá, também criado pelo artista, onde está o repórter Dalto Soares. Dalto, já se sabe qual foi a causa da morte de Neguinho do Samba? Sim, Georgina, o médico que atendeu o Neguinho do Samba aqui hoje à tarde, e deu como causa da morte parada cardíaca. Nós estamos exatamente na rua João de Deus, aqui no Pelourinho, em frente à sede da banda Didá, a principal obra do Neguinho do Samba. Uma obra que atendia muitas mulheres, muitas jovens, ensinando a dança e até profissões. A gente vê agora algumas imagens de uma homenagem feita pelo Olodum, que também foi criado pelo Neguinho do Samba, um dos criadores do Olodum. Os tambores aí parados, os tambores parados com um pano preto. Uma singela homenagem feita hoje à tarde. Eu acompanhei durante toda a tarde a chegada aqui, principalmente de várias alunas, mais de 300 que passaram ao longo dos anos aqui pela Banda Didá. Muita gente emocionada. Você acompanha agora essa reportagem. O clima nas ruas do Pelourinho era de tristeza. No fim da tarde, Vivian Caroline, ex-companheira de Neguinho do Samba e diretora da Banda Didá, chegou emocionada à sede onde estava o corpo do artista. De acordo com a filha, Neguinho do Samba passou mal durante a madrugada e foi levado para o posto de saúde do bairro de Pernambués. Às 10 da manhã, ele pediu para voltar à sede da Banda Didá, onde morava atualmente. Ele voltou a passar mal, sentiu falta de ar e desmaiou. Uma ambulância foi chamada, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. Eu fiz isso para lá, eu botei a mão e ele estava gelado. Aí a gente chamou, a gente já tinha chamado antes de ele passar mal assim, a Samu. Aí chegou, tentou, ele reagisse, mas ele não reagiu. É complicado, né? É complicado que ontem, ontem, ele estava nas ruas conversando, brincando com as pessoas da Didá, quando é de uma hora para a outra a gente não pode dizer nem sim nem não, é complicado. É uma perda muito grande do ponto de vista humano, do ponto de vista artístico, cultural. Nós estamos chocados, está aqui várias pessoas que eram amigos do Samba, gostavam do Samba, da arte que ele criou. E esse é um ano difícil para a gente. Você acompanha agora o perfil do Neguinho do Samba, esse criador do Samba Reggae brasileiro. Neguinho do Samba foi eletricista, ferreiro e camelô. Cresceu ouvindo pai, que era tocador de bongô. E foi observando o jeito diferente de dançar nos ensaios do Ile Aie, que Neguinho criou o Samba Reggae. Quando eu via aquelas coroas, 60, 70 anos dançando, aquilo ia me inspirando, a maneira que ela mudava o espaço, e eu ia fazendo isso no tambor. Mas foi no Holodum que o ritmo ganhou força. E em 1990, foi parar no Central Park, em Nova York, com o músico Paul Simon. O cantor Michael Jackson também se rendeu ao Samba Reggae, e ao arranjo diferenciado de Neguinho do Samba. Em 96, gravou no Pelourinho, um dos clipes de maior sucesso do aço da música pop. Mais uma vez, a Bahia ganhava o mundo. Neguinho do Samba provou que a leveza das mulheres dava um brilho diferente aos tambores. E foi aí que criou a banda de dar. No Carnaval, os repiques se transformaram em brinquedos. Turistas e famosos não resistiram. Em 2005, Neguinho foi homenageado pela cantora Daniela Mérculo no Festival de Verão. Esse homem que chegou perto de Deus, porque criou um dos ritmos mais maravilhosos do mundo. Na Bahia, tambor é sinônimo de Neguinho do Samba. Nossa percussão está de luto. A Secretaria de Cultura informou agora há pouco que suspendeu todas as atividades culturais aqui no Pelourinho. Seria o final, o encerramento do Festival Internacional de Cultura. O tributo à Batatinha. O Lodum amanhã também se apresentaria na Praça Pedro Arcanjo. Não vai se apresentar. O corpo, que ele confirmou agora há pouco, foi a filha, uma das filhas de Neguinho do Samba, o corpo será velado hoje à noite na Câmara de Vereadores. A data do enterro e o local ainda não foram definidos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Dalton. O BFV mostrou ontem a manifestação de moradores de Arraial da Ajuda, distrito do Porto Seguro, pedindo vacinação contra a meningite, por causa de um surto da doença que foi registrado na região. Mas hoje, no Bahia Meio Dia, o secretário de Saúde de Porto Seguro explicou o porquê não há motivo para vacinar a população. Nós tivemos um surto de meningite em Porto Seguro localizado. Se nós tivéssemos tido uma continuidade dessas mortes, em várias localidades de Porto Seguro, aí sim nós iríamos tomar todas as medidas cabíveis, juntamente com o Ministério da Saúde, com o ministro Temporão, com o Jorge Sola, secretário do Estado, para que possamos disponibilizar aí sim a vacina para a população de Porto Seguro. Mas por que que não há necessidade? Porque não tivemos uma continuidade das mortes. Pelo contrário, nós continuamos com os dados inalterados. A chuva causou estragos hoje no sudoeste da Bahia. Em vitória da conquista, choveu quase o dobro do que era esperado. Segundo a Defesa Civil, foram 42 milímetros de chuva na cidade, quase o dobro da média esperada de 22 milímetros. Esta rua ficou alagada. A água destruiu parte da frente desta escola e invadiu este outro imóvel. Os moradores perderam quase tudo. E amanhã o tempo vai continuar chuvoso na região sudoeste. Chove com força também na região sul. Sol e calor apenas no sertão. A temperatura mínima em Vitória da Conquista chega aos 17 graus. Máxima de 34 em Bom Jesus da Lapa. Em Salvador, a previsão também é de chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. A seguir você acompanha as notícias da sua região.